Com a mente a milhão, escrevi essa canção, relembrando meus parceiros chave Na rua aquele rachão, junto com os meus irmão e o peão, era feito na bike As gatinha da quebrada de nós desacreditava, tá tranquilo, tá firmão, tô seguindo em frente Hoje em dia tá mudado, rolê frequente de carro, com a mente blindada de sempre Mas agora eu tô esperto, longe de qualquer perreco, esses que pagam de amigo nem quero por perto A quebrada tá a mil, os de verdade evoluiu e os bicos sujos regrediu em todo o Brasil Já segura esses turos, zona leste tá no topo, giro louco de trambunho no toque, nós não é bobo Invejoso pula alto, se morde até o talo, porque nossa condição cresce igual mato De corola eu passei o doze mola, eu comprei a goma da minha coroa, isso também conquistei Não é fome nem sucesso, foi a busca do progresso que me fez chegar Não é fome nem sucesso, foi a busca do progresso que me fez chegar Aonde eu cheguei Não é fome nem sucesso, foi a busca do progresso que me fez chegar Aonde eu cheguei Aonde eu cheguei Aonde eu cheguei Aonde eu cheguei Diretamente é Com a mente a milhão, escrevi essa canção, relembrando meus parceiros chave Na rua aquele rachão, junto com os meus irmãos e o peão, era feito na bike As gatinha da quebrada de nós desacreditava, tá tranquilo, tá firmão, tô seguindo em frente Hoje em dia tá mudado, rolei frequente de carro, com a mente blindada de sempre Mas agora eu tô esperto, longe de qualquer perreco, esses que paga de amigo nem quero por perto A quebrada tá a mil, os de verdade evoluiu e os bicos sujos regrediu em todo o Brasil Já segura esses turos, zona leste tá no topo, giro louco de trambunho no top, nós não é bobo O invejoso pula alto, se morde até o talo, porque nossa condição cresce igual mato De corola eu passei, os doze mola eu comprei a goma da minha coroa, isso também conquistei Não é fome nem sucesso, foi a busca do progresso que me fez chegar Aonde eu cheguei O progresso que me fez chegar Aonde eu cheguei Aonde eu cheguei Aonde eu cheguei Aonde eu cheguei Diretamente His bugs love bugs His bugs love bugs